Música Sistema de alimentação de combustível e gerenciamento eletrônico de um motor. Mais conhecido por injeção eletrônica, esse é o tema do manutenção preventiva de hoje. Por isso, preste atenção se o seu veículo apresentar esses problemas. Geralmente ele não corresponde, o carro não tem o mesmo desempenho como tinha antes, a luz de cheque fica acendendo, o carro fica falhando, às vezes tem dificuldade de funcionamento pela manhã, ou até mesmo quando ele aquece ele não tem um bom desempenho. A injeção eletrônica surgiu como a melhoria do antigo carburador, que em determinado momento da indústria automotiva não conseguia surprir as necessidades dos novos veículos, principalmente em relação a emissão de gases poluentes e economia de combustível. Se você está acostumado hoje a descer aquela ladeira na famosa banguela para economizar combustível, está completamente enganado. A banguela, tão tradicional nos sistemas de carburador, hoje com injeção eletrônica só vai fazer o seu carro elevar o consumo. Na verdade não se deve colocar o veículo em banguela, como dizem. Ou seja, quando se tira o pedal do acelerador e o veículo está em movimento, ele vai entender que não necessita de combustível para funcionamento. Ou seja, o bico injetor fica completamente desligado, sem funcionamento algum, não consome nada. Ou seja, o ideal é que ninguém coloque o carro em banguela na hora de descidas. Como qualquer componente mecânico, a injeção requer cuidados. A cada 40 mil quilômetros é importante fazer uma inspeção. A manutenção preventiva, feita por um scanner para checagem do sistema, poderá corrigir problemas e evitar danos ao motor. Os componentes do sistema de injeção precisam de cuidados. Primeiramente, é a manutenção preventiva. Ou seja, a substituição de velas, filtro de combustível, o óleo, filtro de óleo, filtro de ar principalmente. No painel da maioria dos veículos, existe uma lâmpada de advertência, que ao piscar ou manter-se acesa com o motor em funcionamento, indica alguma anomalia. Por isso, fique ligado, se a injeção eletrônica não estiver funcionando, é hora de procurar uma concessionária.